Eu sou o negro gato de arredo 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 Sete vidas tenho para viver Sete chances tenho para vencer Eu sou um negro gato 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 E assim encerramos a noite de hoje Com Isa, Lazo e Lineker Muito obrigada a todos vocês Até o ano que vem Viva o freio da música brasileira Legenda por Sônia Ruberti